E ficam ainda as interrogações, né? O técnico Cuca vai levar o mistério, quem que vai ser o substituto do Nátio Fernandes no meu campo? Muita gente até pergunta se pode ser aí um esquema com três volantes, com a entrada do Otávio, pra deixar o Jair um pouco mais com o jogador na armação de jogadas. A gente sabe do potencial do Jair para chegar também à área do adversário, mas o mais provável é a entrada do Zaratio, né? Que vinha sendo titulado Atlético e perdeu a condição no último jogo. Começou no banco de reservas, mas tem características mais próximas do Nátio Fernandes. E lá no ataque, como a gente vinha destacando, Sacha virou dúvida desde o último jogo, com dores musculares. Cuca teria a opção do Vargas, que nos últimos tempos perdeu muito espaço, né? Até entrou no último jogo, mas sempre com uma opção no segundo tempo e algumas vezes sequer é acionado. Agora, não podemos descartar também o Ademir, né? O Ademir no último jogo, ele não foi utilizado titular diante do Fortaleza, como é um jogo fora de casa. Pode pensar sim no Ademir, o Fumacinha, o técnico Cuca pra esse jogo contra o São Paulo. A gente sabe que o adversário deve ter aí a posse de bola, deve vir pra cima, até por jogar em casa com apoio da torcida. E o Ademir no contra-ataque pode ser uma boa alternativa, não? Pro técnico Cuca nesse jogo de amanhã, Emerson Romano. Pois é, Claudio, eu vou passar a bola pros comentaristas. Ó, Léo, neste jogo, e aí a gente falava até no sábado aqui no Rádio Esporte sobre essa possibilidade, falava com o Edu Panze, que é um jogo que o São Paulo manda os seus laterais pra frente, principalmente o Reinaldo. E a gente sabe, já falou isso por A mais B, que o Ademir precisa de espaço, ele é um atacante que precisa de espaço. Você acha que esse jogo é o jogo do Ademir? Bom dia, Romano, bom dia a todos. Eu acho que é jogo pro Ademir, sim, e tive até uma informação, Romano, de que o Ademir, o Cuca deu uma segurada no Ademir no jogo contra o Juventude, o Ademir sentiu um incômodo, mas já pensando no jogo contra o São Paulo. É um jogo diferente do que a gente teve no Mineirão na última partida contra o Juventude, porque o São Paulo vai atacar o Atlético, o Atlético pode perfeitamente ser um pouco mais defensivo, deixar a bola com o São Paulo, e nessa postura mais reativa, o jogador mais veloz que o Atlético tem é o Ademir. E sejamos justos, o Pavon entra, faz uma fumaça, assim como brincam, né, do fumacinha do Ademir. Mas a fumaça do Pavon não tá rendendo absolutamente nada. O Ademir não está em boa fase, mas entre Pavon e Ademir, eu ainda prefiro o Ademir. E digo mais, se o Cuca segurou um pouco pra ele tá a zero bala pra jogar contra o São Paulo, o Ademir vai jogar contra o São Paulo. E aí, o Ademir é uma boa mesmo, ou Alexandre? Ô Romano, é interessante, né, em cima dessa análise que o Léo fez, pelo seguinte, o Cuca tem Keno, Pavon e Ademir pro lado do campo. Se a gente pega a história dos jogadores, o currículo dos jogadores, sem dúvida nenhuma, o do Pavon é superior ao do Ademir, o do Keno é superior ao do Ademir, mas, no momento, apesar de o Ademir dos três, tá? Se a gente for pegar a história no futebol, o menos, hoje o Ademir é o mais. É o que está rendendo mais. É o cara que consegue dar mais intensidade, é o que consegue incomodar mais o adversário, e tem esse outro aspecto. Até porque a gente teve o último exemplo do Atlético, foi o jogo contra o Juventude. Jogaram Pavon e Keno. E jogaram muito mal. Jogaram muito mal diante do Lanterna do Campeonato Brasileiro. Ah, fechado em casa. Jogaram muito mal. A produtividade do Ademir, embora tenha problemas técnicos, seja um jogador, o Ademir é superior e tem esse ponto que não pode deixar de ser considerado, que é a força do lado esquerdo do São Paulo com o Reinaldo, tá? E, ainda ali, o zagueiro que joga é um cara que era lateral, então não é... que é o Léo. O Léo Pelé. Isso. Então é um lado esquerdo que é mais exposto. E o Ademir se dá melhor por ali. Então eu acho que seria uma melhor opção, embora eu veja Keno e Pavon como mais jogadores que o Ademir. Mas, no momento, o Ademir seria a melhor opção. Então, mas aí vem uma pergunta para os dois. A gente já sabe também, o Pavon já disse que ele gosta de jogar pelo lado esquerdo. Ou seja, ele não é para o lado do Ademir ali, primeiro. Então, não seria o momento, talvez, de deixá-lo como um reserva, entre aspas, do Keno e jogar para aquele lado? E complemento com outra informação. O torcedor do Atlético, às vezes, pega no pé do Ademir. Achando que o Ademir é um novo Savarino e são características completamente diferentes? É, o Savarino acabou fazendo falta, né, Romano? A verdade é essa, né? O Savarino não tinha o melhor comportamento extra-campo. O Atlético facilitou muito a saída dele por causa disso. Mas a verdade é que dentro do campo, o Savarino hoje faz falta ao meio-campo, barra ataque do Galo ali pelo lado direito. E sim, o Pavon foi contratado e sempre jogou do lado esquerdo. O Pavon chegou a ir para a Copa do Mundo como um atacante de lado esquerdo. No Boca Juniors era um atacante de lado esquerdo. Só que, tecnicamente, o Keno é mais jogador do que ele. Qual seria a chance do Pavon? O Keno está numa má fase. As oportunidades que o Pavon tiver, ele entrar e aproveitar. E aí, ele tomaria o lugar do Keno. Isso acontece no futebol. Mas o Pavon entra, ele está mais preocupado em chutar para o gol do que jogar para o time. O Pavon está mais preocupado com ele do que com o Galo. Ele está muito mais preocupado em conseguir fazer o gol. Ele chuta de qualquer lugar. É um desespero danado. E aí, ele vai perdendo pontos. Aí, entre o Pavon, chuta, chuta, e o Keno, mesmo em má fase, eu prefiro apostar no Keno, que num lance pode decidir o jogo. E, do outro lado, sem nenhuma dúvida, se o Ademir falasse espanhol, ele tinha muito mais cartaz. Se pintasse o cabelo de louro, se dizia, não, o Ademir é humilde, fala baixo, reconhece os erros e tudo. Não é craque, está longe disso, mas entrega. Corre para caramba, marca lateral, volta, ajuda. Não está numa boa fase. Não está. Mas dos três, o Simões tem os números aí. Aposto que os números do Ademir são melhores que do Keno e do Pavon. Sim, tanto de gols quanto de assistências. E tem um ponto também, né, o Léo? Eu não sei se pode influenciar nessa decisão do Cuca, mas dois aspectos, né? No penúltimo jogo do Galo foi contra o Fortaleza. Ele utilizou o Keno meio que como uma arma para o segundo tempo, não foi isso? Sim, foi, foi. Ele segurou Nátio e Keno, né? O Nátio agora está suspenso, mas segurou o Nátio e o Keno para um segundo tempo. E um aspecto de que, em determinados momentos, o Cuca gosta muito de espelhar o adversário, né? E o São Paulo, ele não joga com... Ele não tem esse jogador de lado de campo. O Patrick, às vezes, faz ali à esquerda. Que é mais um cara para preocupar o lado esquerdo de São Paulo. Que é Reinaldo, você citou, e o Patrick. Que cai ali, mas o Patrick é um meia, né? É um cara que gira muito o campo inteiro, né? Aquele Inter, por exemplo, vice de 2020, era muito Edenilce e Patrick, né? Uns caras muito intenso. Porque ele joga com dois centro-avantes. Isso mesmo. O Luciano e o Caleri. Exatamente. O Caleri é o cara mais de ar, o Luciano gira mais, mas são dois centro-avantes. Então, é um time diferente que o Atlético vai encarar. Não sei se isso também pode, de repente, fazer com que o Cuca pense em outras alternativas. E acho que até para o meio campo, Romano, no lado direito, tendo o Ademir jogando como atacante no lado direito e ajudando na marcação de Reinaldo e Patrick, é bom que a fase do Jair seja boa. Para utilizar o Jair um pouquinho mais para o lado direito ali, porque se der espaço para o Patrick... O Patrick é o falso gordo. Você conhece o falso gordo? Sim. Porque existia no futebol o falso lento, isso e aquilo, né? Tem uns que são falso nove, que nem nove são. Mas o Patrick é parrudinho, que é meião no meio da canela, mas é ótimo jogador. Tem uma facilidade para carregar a bola, para levar para a linha de fundo, um bom drible, é um cara decisivo. Então, Ademir, Jair, e aí Guga, Mariano, quem vai ali vai ter que marcar para caramba. É, e essa...